Uma vida Um sorriso não é um riso. Um sorriso não é preciso, se não tem amor. Uma casa é tão fria, apenas, apenas uma moradia sem amor. Eu persigo meu destino, meu futuro inseguro. Criar meus bichinhos, ter minha vacina de leite, ter meus porquinhos. Comer aquela comida sem veneno, sem zinco, tudo natural, sabe? Esse é o desejo do meu coração. Eu quero que Deus te envie. Eu fico até bem emocionada, sabe? A de saber, assim, aqui. Tá indo tão rápido isso. Se eu ir pra terra, assim, eu acredito que eu vou ter outro... Como é que se diz? Eu vou ter outra saúde, outro jeito de vida. Minha saúde vai melhorar muito. Porque a gente vai ter muitos produtos, assim, sem veneno, tudo natural, sabe? Tem uma qualidade de vida, filhada. Vou plantar, vou colher. Você veio, assim, um dia de chuva. Vai lá na roça, arranca um pé de mandioca, vai na horta, pega um pé de alfaça. Vai lá, mata um frango, cai, vira. E tu pega aquela, encontra aquela comida natural. Uma vida. Uma vida não é nada. Se não tem nenhuma... Bom, a gente tá esperando o prazo do acordo que a gente fez com a aldeia do Morro dos Cavalos, que seria pra sair agora na segunda ou terça-feira. E aí, em vista disso, a FUNAI também chamou uma audiência de conciliação na Justiça Federal, né? Chamou pra segunda-feira. Então, intimou o INCRA também pra que oferecesse uma área, né? Suficiente, razoável, pra somente ficar uma área adequada, né? Ela intimou. Então, a gente já veio pressionar o INCRA pra que essa área seja realmente uma área adequada, não seja uma área que não era adequada como a outra que a gente foi ver em Canoinhas. Lá o INCRA possui uma área que tá em processo de assentamento, assim, só que já era ocupada pelo Movimento Sem Terra e tal. O finalzinho da área lá pra nós não serviria pras nossas famílias. Portanto, a gente tá ocupando desde quarta, por tempo indeterminado, não tem previsão de sair, até que essa nossa reivindicação no momento tem, até que eles apresentem uma área mínima, razoável, pra gente começar, no mínimo, a ter uma produção, além das moradias, claro, que a gente possa montar escola itinerante pras crianças ou que tenha escola próxima pras maiores, mas que os adultos já possam realmente trabalhar a terra, seja com hortifruti, com granja, mas, pelo menos, pra já largar trabalhando, que não fique só, que não seja um depósito de gente, né? É isso que a gente não quer. Quantas famílias continuam imobilizadas hoje na ocupação marido? A gente tem pelo menos 100 famílias que estão fixas, né? E algumas que, por conta do trabalho, estão morando ou nas obras ou em kitnet muito próximo do aluguel, mas que estão cadastradas no INCRA, né? Dos 496 cadastros que a gente passou pro INCRA, somente 20 não foram aceitos, né? Então, tem 460 famílias que estão dentro do cadastro, mais de 100 estão na ocupação. Outras estão morando realmente próximo do trabalho porque não tiveram condição de ficar ali, porque no local onde a gente tá, ele não tem como a gente trabalhar a terra ali, né? A gente tá só mesmo se abrigando e não aguarde que possam dar esse processo de reforma agrária. E qual que é o sonho de vocês ao ter a terra? Quer dizer, manter aquela mesma proposta que tinha ali pra aquela região de ratones, uma agrovila, esse trabalho? Isso, a mesma proposta, formar um assentamento coletivo, né? A gente já se definiu como comuna, então a hora que nós tivermos um pedaço de chão, vai ser, pra todo mundo, vai ser um trabalho coletivo, fazer a agrovila perto. Trabalhar, a princípio, com salada, plantação de alface, rúcula, todas essas coisas rápidas, assim, pra que a gente já possa ter um retorno que gere uma renda satisfatória pras famílias, né? Trabalhar sem veneno, trabalhar com galinha, com pato, com bichos menores, assim, que é o que a gente tem de começo, assim, que a gente pode investir, pra não precisar estar esperando chegar a benefício de reforma agrária ou coisinha. Pra nós, um pedaço de terra, nós mesmos já daríamos conta de fazer as casas e começar a trabalhar. Só precisa mesmo de um pedaço mínimo de área plana pra gente viver e trabalhar. Aqui tem a água, a luz, a gente puxa também. E há essa decisão dessas 450 famílias de fazer esse projeto, mesmo que esteja fora de Florianópolis? Com certeza, o estado todo, né? Segundo aqui, o INCRA tá buscando áreas, conforme eles já solicitaram pra mídia, mas essas grandes áreas que daria pra assentar tantas famílias assim, ainda vão levar algum tempo. Eles estão em busca agora, como eles mesmos, de uma área provisória que possa abrigar todos, mas que já dê pra trabalhar minimamente, né? O que a gente pode ver aí é que a reforma agrária mesmo, de fato, essa realmente tá parada no Brasil todo aí, não é prioridade de governo, né? Até porque os caras, o pessoal do INCRA aqui, o superintendente e o Ovidor, não... Ele responde pelo INCRA local aqui, mas a gente sabe que é uma política nacional de governo e que a gente, pressionando aqui, inclusive ajuda eles a poder chegar em Brasília e cobrar dos superiores, que eles têm superior. Realmente a comuna tá em cima da gente, a gente tem que arrumar área, tem que avançar a reforma agrária em Santa Catarina também, né? Ficou claro ali também que, na década de 90, foi feito bastante desapropriação no extremo oeste, no oeste, né? E que essa mesma reforma agrária ainda não foi feita serra abaixo, né? A gente também tá buscando isso, só existem dois assentamentos abaixo da serra, que é um em Araquari e outro próximo de Araquari ali também, que agora é Garuva, um assentamento em Garuva ali, que são lindos, são... A família vive bem pra caramba lá, são dois assentamentos coletivos, né? Ele já tem uma renda mensal, assim, com produto orgânico bem satisfatória, né? Bem acima de qualquer outro trabalho que a gente pudesse ter aqui mesmo, com ou sem formação. Porque se tu vê até hoje o salário mesmo de uma pessoa concursada pública aí, do jeito que a inflação vai, nem só o salário não dá, né? Muito menos pra se alimentar sem veneno ou ter um espaço mais digno de vida, né? Antigo isso é uma coisa muito... esse capitalismo é muito escroto mesmo, medonho. A cidade é só isso mesmo, é o acúmulo de força de trabalho bem barato, porque os capitalistas não gastam muito com a gente. Além da gente ficar como um exército de reserva aqui, se sujeitando a trabalhar de qualquer coisa por 40, 50, 60 reais por dia, ou mesmo 100, que não é suficiente, né? Fica essa troca assim, ó, tu não quer trabalhar, vai fazer greve, vai e demite mais fácil. Então a reforma agrada até para os trabalhadores da cidade iria ajudar. Por quê? Porque esse exército de reserva, querendo, pode voltar para a terra, né? E assim na cidade a mão de obra ficaria mais valorizada. O salário, né? A inflação diminuiria, a produção de alimentos também aumenta. Eu persigo meu destino, meu futuro inseguro, levando sempre, sempre a minha dor. Não descanso, não, eu não desisto, eu insisto, eu insisto procurando amor. Alegria, alegria, é manhã de um novo dia. Alegria, alegria, alegria.